E agora tem dica de corte e costura com Cissa Mesquita, a última aula da Necessaire Porta Treco, Porta Maquiagem, Porta Acessórios pra Costura. Tudo bem, Cissa? Tudo bom. Seja bem-vinda. Tudo bom. Cissa, antes de você começar o seu trabalho, eu vou bordar. Tá legal. Tô especialista. Gente, com essa máquina bordadeira, qualquer pessoa consegue bordar, é tudo de bom. Aqui ela já está programada, você consegue escolher bordados, depois é só apertar esse botãozinho. Marcelo, mostra pro pessoal de casa. Simples assim, apertei, ligou e ela começa a bordar. Enquanto eu vou bordando daqui, Cissa, você vai ensinando daí. Ah, tá legal. Ela tá bordando o quilte, é um bordado quilte livre aí, ela tá fazendo, é um bordado. Esse ponto, ele vai indo gratuitamente, viu, junto com essa máquina. Vai junto com a máquina. Junto com a máquina. Viu, Tati? Olha, eu vou pegar aqui, olha, eu vou trazer aqui pro Serginho, ó, Serginho. Vou mostrar pra nossa amiga, pra finalizar a bolsinha, olha, aqui. Lembra que, olha, o último acabamento é aqui da bolsa. Como você vai fazer isso aqui, olha? É uma tirinha, que é o viés. Você vai passar ele ao meio, aqui, olha. E vai dar uma dobradinha um pouquinho aqui, olha, menor na frente. Tá vendo? Só um pedacinho. Pra quando você costurar, numa única costura, Tati, você vai fazer uma única costura, você vai pregar o viés. Vai costurar dos dois lados. Porque muitas pessoas costuram primeiro essa costura, depois vira. Eu não. Eu ensino de uma forma bem simples. Numa única vez só, você vai fazer aqui, ó. Quando você costurar aqui, automaticamente já vai costurar na parte de baixo. E não vai cair por você dar esse segredinho aqui, ó. Que é passar um pouquinho, olha, um milímetro, ó. Um milímetrozinho aqui, olha. Não sei se tá dando pra nossa amiga de casa ver. Esse é um dos segredos. Tati, as nossas amigas, eu sei que elas já conseguiram fazer, já bordaram, já pregaram a sua alcinha, já fizeram tudo. Eu vou finalizar aqui, olha, que eu já ensinei a pregar o zíper, né, já pus o viés. E era essa costura que elas estavam em dúvida, que é o meio aqui, olha, essa costura. Lembra que, olha, que eram três camadas. Eu vinquei aqui o meio. Então, ela tem uma marquinha aqui, olha, no meio. Então, ela fica assim, com o dedo você vai sentir. Então, o que eu vou fazer agora? Na CS6000, né, que é aquela de 60 pontos, eu vou vir aqui, olha, e vou costurar, Tati, olha. Só que tem alguns segredinhos também, Tati. Eu vou por ela aqui, olha. Em vez de eu começar bem na beiradinha, o que eu vou fazer? Eu vou começar ela um pouquinho atrás, olha. Eu posso, eu até vou passar um pouquinho mais, ó. Como ela levanta o pezinho, olha, eu vou por ela aqui e vou começar de ré. Ao invés de eu começar pela frente, eu vou de ré. Aqui, olha, na CS, eu vou pedir para o Serginho mostrar uma coisinha. Olha, eu estou no 2,5. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar, Tati, olha. Porque como eu vou costurar plástico, o ideal é você usar pontos longos. Porque se você usar ponto curto, o que vai acontecer? Ela vai cortar o seu plástico a hora que você estiver costurando. Você viu que rápido que ela borda? Já bordou. Olha, eu vou, olha, só dar uma ré, olha. Eu vou começar de trás, páreo. Agora que eu vou vir para frente, Tati, olha. Que isso é o retrocesso. Então, aqui, olha, eu vou reduzir a velocidade que eu quero. Olha, acerto aqui direitinho. Vem aqui, olha. Sempre com o dedo, Tati, você vai sentir onde está o meio. E vem e liga, olha. Tá vendo? É fácil por causa disso, olha. Você visualiza com o dedo. Eu ainda brinco, olha. Você está enxergando com o seu próprio dedo o que você está fazendo. Olha, eu estou indo devagar, né? Quando chegar aqui, a máquina, ela tem outras velocidades. Olha, eu vou parar, ó. Eu paro e venho aqui no retrocesso, olha. Nesse pontinho aqui, ó, eu vou dar um retrocesso, tá vendo? E paro. Por quê? Para facilitar, Tati, a costura, ela fica perfeita se você faz isso. Olha, corto. Vou mostrar para a nossa amiga. Olha aqui, ó. Ela fica uma costura limpa, tá vendo? E o ponto sendo grandão, ele não vai cortar na hora que você estiver abrindo aqui a sua bolsinha. De tanto você abrir e manusear, se o ponto for muito miudinho, vai cortar. Olha, e assim ela não corta o ponto, olha. Eu posso puxar aqui, ó. Ela não vai me rasgar o meu plástico, tá? Olha, isso é para a nossa amiga ver. Aí ela faz a limpeza. Olha aqui, ó. Que trabalho bem limpo e fácil que fica. E essa costura aqui, Tati, eu vou virar. Está vendo que são uma costura, duas costuras. Na realidade, são várias costuras. É que vai dar o formato da própria bolsinha, olha. Cada bolsinha, vai dar o gominho certinho, olha. Está vendo? Onde vai dar o gominho dela certinho, como eu tenho ela ali, ó. Isso aqui é de uma forma simples, fácil. Olha, e você vem e fecha, olha. Para viagem excelente. Para viagem, para tudo, né, Tati? Olha aqui, ó. Está vendo? A minha sogra levou uma para a Inglaterra essa semana, viu? Ui, que delícia. Ela levou, porque ela usa insulina, todas essas coisas. Então, as seringuinhas dela, ela levou. Lógico que a insulina, ela não levou aqui, por causa que ela teria que ser térmica, né? Então, olha. O velcro. Isso aqui, lembra que, ó, que eu ensinei como fazer, dava certinho. A emenda está aqui. Você vai finalizar. Pronto. A bolsa é isso, Tati. É simples, fácil, prática de você ter. Aqui vai mais uma costura, que ficaria em cima desse bordado, que finaliza ela, fica quadradinha. Olha como é fácil, viu, Tati? Né? E aproveitando... E as outras aulas, né, Cissa? Você pode acessar o site do mulher.com e ter acesso aos vídeos. E olha, Tati, e devido a muitos e-mails que eu tenho recebido, a partir do mês que vem, eu só vou ensinar a fazer zip, seria bolsos. Tá. Bolso para calça, bolso para blazer, sobretudo, vários tipos de bolso, que são os segredos. Eu estou com mais de centenas de e-mails me solicitando isso, né? Isso é bom. Então a gente vai fazer um especial bolso. Só bolso. Vai ser só bolso. Olha. Então você pode ver que vai ser simples, fácil, e você vai ganhar seu dinheirinho e vai guardar. Que nem eu tenho aqui, a minha aqui, olha, né? Essa aqui é da Brother, da Serve Mark. Olha aqui, eu guardo tudo aqui, eu carrego tudo dentro dela. E olha, é prática, fácil. As costuras são essas aqui, que dão o acabamento. Olha, você dobra, que faz ela ficar quadradinha. Só está faltando essa minha costura aqui, né? E aproveitando, Tati, para a nossa amiga de casa, essa aqui a máquina voltou à promoção, dessa daqui da CS6000i, ela você pode adquirir hoje uma máquina de 60 pontos, por o preço de uma similar que tem aí no mercado, de uma concorrência aí no mercado de 30 pontos, não similar, seria de uma concorrência, pelo preço de uma de 30 pontos. E essa tem 60. Essa tem 60. Vai com a mesa extensora também. Liga agora, gente. As meninas falaram, Cissa, obrigado por você fazer uma toalha e você está usando agora o uniforme, que você tem os telefones, né? Então, se você tiver alguma dificuldade, você não enxergou o telefone que está aí aparecendo no seu vídeo, por favor, minha amiga, olha a minha toalha agora. Olha que telefone grandão que está aí da Brother, da Servimac. Enquanto a gente mostra aí a capa, eu vou depois pedir para o Marcelo mostrar, gente, o que eu bordei, né, Cissa? Você bordou. Estou ficando especialista em bordado e essa máquina é tudo de bom, porque a gente... Não, é tudo de bom. Ela obedece, ela tem aqui alguns bordados, é só você apertar o botão e pronto. E o mais legal, Tati, é que a nossa amiga, ela vai comprar direto do distribuidor, que a Servimac existe já há 26 anos no mercado brasileiro, né? E a Brother, nada mais é, é uma centenária, né, no mercado japonês. Então, gente, nós estamos falando de tecnologia japonesa. Não é qualquer outra, é uma centenária, né, Cissa? E tecnologia japonesa, né? E isso que é importante. Olha, a semana que vem eu gostaria que as minhas amigas ficassem atentas, que eu vou estar atendendo mesmo a fazer os bolsos. Reserve aí um tempinho, grave todas essas aulas, gente, que vai ser muito importante, porque eu estou com muita gente pedindo. Tudo de bolso, no mês de junho, aqui no programa Mulher Pronto, com todas as segundas-feiras, Cissa Mesquita. Cissa, muito obrigada. Obrigada. E liga já. É só de finalizar, um beijo para você.